J. James, áudio e vídeo Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Elias, cabeleireiro é o nome dele Rascão igual do mar A mulherada de copal na mão, biquíni fedendo Postando fotos na sua rede social Quem vê de longe Abração Elias O dono da lança é o Cabeça Branca Cadê o Cabeça Branca aí? Cadê o Cabeça Branca? Vixe, rapaz, tem bocado A champanhe que paga é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Eu junto com as amigas do nosso Só vocês, não vocês A lança é o Cabeça Branca A champanhe que paga é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Eu junto com as amigas do coroado Eu junto com as amigas do Cabeça Branca E a mulherada de copal na mão, biquíni fedendo Estão mostrando fotos na sua rede social Quem vê de longe Quem vê de longe Acho que é dona O dono da lança é o Cabeça Branca A champanhe que paga é o Cabeça Branca Olha ali, Matheus, Cabeça Branca ali A champanhe que paga é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Eu junto com as amigas do coroado que aparecem J. Jamis, áudio e vídeo Eu venho a roupa de cama Mas no inferno tem o seu Tá entranhado em mim Em geral na casa do No coração escanse Vou dar supermercado Na universidade que o meu acabou Ai O limpo amor Eu venho a roupa de cama Mas no inferno tem o seu Tá entranhado em mim Em geral na casa do No coração entranhado em mim Talvez seja de um outro amor Não, 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 não Passa aí, tudo Ei! Ei, você vai dançar Não, 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 não Mais um envelhecido que eu sei, tá entonhado em mim Eu geral da casa toda, coração me esqueci Fui a supermercado comprar o beijado que o meu amador Não lhe dá amor Vem, vem, chama Vem, 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 vem Jotas Jamis, áudio e vídeo Se eu não quer com nós, não tem que zerar Eu tenho meu contatinho, é zero, é mulher Você não tem ideia Com quem é a cidade dela Você é uma cinterela É bloc, bloc, rotela No contatinho, é zero, é bloc, bloc, nela Vai! É bloc, bloc, rotela No contatinho, é zero, é bloc, bloc, nela Vem, dança É bloc, bloc, rotela No contatinho, é zero, é bloc, bloc, nela Jampai no swing É bloc, bloc, rotela No contatinho, só no swing, é do vé Vem, você, com a gente, trabalhou sécula E banda, em bichão Jotas Jamis, áudio e vídeo Viu, para o tempo da bancada, pra você Se eu não quer com nós, não tem que zerar Eu tenho meu contatinho, é zero, é da mulher Você, assim, ó, ó Assim, ó, era Mas eu prefiro o copinho Assim, assim É bloc, 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 nela É bloc, bloc, rotela No contatinho, reserva É bloc, bloc, nela Chama no swing É bloc, bloc, rotela Vem É bloc, bloc, nela Vem dançar É bloc, bloc, nela É do contatinho, reserva Chama no swing Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama 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 Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Vem a sentadinha nela Mas eu prefiro É bloco, bloco, rotela No contato de reserva É bloco, bloco nela É bloco, bloco, rotela No contato de reserva É bloco, bloco nela Vem dançar É bloco, bloco, rotela No contato de reserva É bloco, bloco nela Vem, vem É bloco, bloco, rotela No contato de reserva É bloco, bloco nela Vem com a gente Você vai gostar Aquelas maneiras de shows Ao vivo pra você J James, áudio e vídeo Você se livrou comigo, não fala mais em nossa relação Eu tô querendo te levar ao cego, você brincando com o coração Se não quer mais, o que aconteceu Por favor me dá uma resposta, me diz que me fala com eu E não acaba não, eu não sei o motivo e diz o problema Estou sem um abraço a minha morena Sem você eu não consigo mais viver E não acaba não, eu não sei o que fazer sem você aqui Errei pra superar, não você deixa rir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você É pra nem me julgo Você se livrou comigo, não fala mais em nossa relação Eu tô querendo te levar ao cego, você brincando com o coração Se não quer mais, o que aconteceu Por favor me dá uma resposta, me diz que me culpado fui eu E não acaba não, eu não sei o motivo e diz o problema Estou sem um abraço a minha morena Sem você eu não consigo mais viver E não acaba não, eu não sei o que fazer sem você aqui Errei pra superar, não você deixa rir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você J. James, áudio e vídeo Áudio e vídeo Eu sei que eu vou convir Não fala mais em nossa relação Eu tô querendo te levar ao cego Você brincando com o meu coração Se não quer mais, o que aconteceu Por favor me dá uma resposta, me diz que me culpado fui eu E não acaba não, eu não sei o motivo e diz o problema Estou sem um abraço a minha morena Sem você eu não consigo mais viver E não acaba não, eu não sei o que fazer sem você aqui Se eu rende a superar, não vou te deixar rir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você E não acaba não, eu não sei o que fazer sem você aqui Eu amo você Tchau.